Tantan, tantan, tantan. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de Biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior. Porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda, É o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de fisiologia humana, tá? Ei, a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular circulatório, mas já vou adiantando. Não é qualquer coisa do sistema cardiovascular, não, tá? Agora eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre um tipo de vaso sanguíneo. Olha pra cá. As famosíssimas veias. Agora sim, antes de eu explicar tudo o que vocês precisam saber sobre as veias, a gente vai fazer um acordo. Vocês podem ver que aqui não tem nada, tá? Então vocês vão esperar eu armar o esquema tudo. Vocês vão esperar eu falar tudo. Vocês vão esperar eu explicar tudo. Depois que eu explicar tudo, que eu falar tudo, eu juro que eu saio da frente, você tira um print e você copia. Porque primeiro, eu sou mais bonito que teu caderno, então é melhor você olhar pra mim. E quando você olha pra mim primeiro, você aprende mais rápido. E você aprendendo mais rápido, você copia mais rápido. Então você vai ganhar tempo. Ei, e tu não vai esquecer isso mais nunca. Já vou adiantando. Feito essa aula que eu vou falar agora. Feito essa aula que eu vou fazer agora. Eu duvido que tu encontra uma aula dessa no YouTube. Eu duvido. Tá? Então olha pra cá. Presta atenção. Quando a gente fala das veias, a gente sabe que as veias é um tipo de vaso sanguíneo, tá? E uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é que assim, quando você compara veia com artéria, ei, as artérias são os vasos mais internos. As veias são os vasos, presta atenção, mais externos. Aqui vão ser os vasos mais externos. A gente consegue observar uma veia, ó. A gente consegue observar uma veia com mais facilidade, tá vendo? Ó. Você fazer pressão em algumas partes do corpo, rapidinho você vai ver uma veia, porque é um vaso externo. Tá? Agora tem um detalhe. É um vaso externo, porém, é um vaso que tem menor pressão sanguínea. Tem uma pressão sanguínea baixa. Ei, tem uma pressão sanguínea baixa. E uma coisa que eu preciso que vocês tomem cuidado é que assim, a danada das veias tem uma pressão sanguínea baixa. Então as veias vão ter uma estrutura que vão ajudar essa veia a não, vamos dizer assim, a não ter um refluxo sanguíneo. A gente não correu o risco de ter um refluxo sanguíneo. Olha, por causa dessa pressão baixa, eu preciso que vocês não esqueçam que nas veias a gente vai encontrar válvulas. Ó, a gente vai encontrar válvulas. E essas válvulas, elas vão ajudar, preste atenção, a você ter, a você na verdade, não ter um refluxo sanguíneo. Então, essas válvulas, ó, elas evitam, preste atenção, um refluxo, cuidado com isso, um refluxo sanguíneo. Um refluxo sanguíneo. E um detalhe, as artérias não têm, tá? Lembrem que as artérias não têm essas válvulas, porque a pressão é muito grande. Aqui não. Vai evitar o refluxo. É tanto que quando isso aqui aparece, eu preciso que vocês tomem cuidado que eles vão colocar lá a veia, ó. E dentro da veia você vai ter uma estruturazinha assim. Aí é isso aqui, ei, é isso aqui que eles fazem. Vocês não esquecerem que nós chamamos de válvulas. isso aqui é uma válvula, que é para evitar o refluxo sanguíneo. Agora tem um detalhe, tá? Lembrem que essas válvulas, preste atenção, ela vai ser uma projeção, ou melhor, elas são projeções da túnica íntima. Da túnica íntima. Porque o que é que acontece? Ah, tubarão, o que é uma túnica íntima? Lembrem que tanto as artérias como as veias são formadas por três camadas de tecido. Cada camada é chamada de túnica. túnica externa, média e íntima, que é a mais interna. Então a válvula, ela é originada, ei, da túnica íntima. É por isso que a gente diz que essas projeções que formam as válvulas, eu preciso que vocês não esqueçam que essas projeções aqui, fazem com que a válvula seja formada de endotélio pelas células do endotélio, que é a camada mais interna, mais fibras. E essas fibras vão ser as fibras elásticas. Ó, elásticas, presta atenção, mais fibras de colágeno. E a forma da válvula, você vai dizer que essa válvula, ela é uma válvula semilunar. por causa do formato. É uma válvula semilunar. Cuidado com isso, tá? Agora sim, é só isso que ajuda a não ocorrer o refluxo sanguíneo numa veia? Não. Vocês tomem cuidado que, por causa dessa pressão baixa, olhe, a veia também vai pedir ajuda, olhe, das contrações, cuidado com isso, tá? As contrações da musculatura, da musculatura, ei, esquelética. Cuidado com isso, tá? Olhe, as contrações da musculatura esquelética, principalmente, ei, olha pra mim, dos membros inferiores, essas contrações da musculatura esquelética dos membros principalmente inferiores, eu não tô dizendo que são só eles, a musculatura esquelética como um todo, quando ela trabalha, ela ajuda a movimentação sanguínea nas veias, e ela protege, ou seja, ela também faz com que, olhe, você evita o refluxo sanguíneo, então, se vocês pegarem por aí, dizendo que a musculatura estriada esquelética, o seu trabalho ajuda a movimentação sanguínea das veias, isso é perfeito, tá? Cuidado com isso, e olhe, essa pressão é baixa, você pode dizer que essa pressão é baixa, eu vou ter que ter todo esse trabalho aí pra evitar o refluxo, porque lembrem que são as veias que levam o sangue, olhe, levam o sangue para o coração, levam o sangue para o coração, cuidado com isso, ou seja, são elas que tiram o sangue do corpo e levam pro coração, aí, como elas tiram o sangue do corpo, ei, como as veias elas tiram o sangue do corpo pra levar pro coração, são essas veias que vocês vão chamar de vasos aferentes, porque são vasos aferentes, tubarão, porque elas tiram o sangue do corpo, mas vai tirar o sangue do corpo pra onde? Ei, monstrinho, pra levar pro coração, pra levar pro coração, cuidado com isso, tá? São vasos aferentes, outra coisa, lembrem que as veias, elas são especializadas em transportar, olha, elas transportam sangue, presta atenção, venoso, tubarão, o que é o sangue venoso? Ei, monstrinho, o sangue venoso é um sangue que é rico em CO2, é um sangue rico em dióxido de carbono, esse sangue rico em dióxido de carbono é chamado de venoso, e esse sangue venoso, ele vai andar nas veias, ah, mas eu já escutei alguém dizer que tem uma exceção, tubarão, eu sei, olha pra cá, vocês tomem cuidado que a exceção dessa regra aqui, presta atenção, a exceção disso aqui, olha pra mim, a exceção, ei, são as famosas veias pulmonares, eu preciso que vocês não esqueçam em lugar nenhum que as veias pulmonares são as únicas veias que carregam sangue arterial, ah, mas por que carregam sangue arterial? Porque é um sangue rico em oxigênio, agora são as únicas, tá? São as únicas, ei, não copia não, é pra olhar pra mim, não é pra copiar não, é pra olhar pra mim, daqui a pouco copia, não esquece, são as únicas, outra coisa, as suas ramificações, olha, lembra que essas veias elas se ramificam, olha, cuidado que as ramificações, as ramificações das veias são chamadas de vênulas, então quando uma veia precisa se ramificar, pra entrar, por exemplo, num espaço mais apertado, vamos dizer assim, a ramificação da veia é chamada de vênula, a ramificação da veia é chamada de vênula, e um detalhe, como eu já falei no começo e agora eu vou colocar, lembrem que as veias elas são formadas, ou melhor, tá aqui, elas são formadas por três camadas de tecido, três camadas, presta atenção, de tecido, lembrem que essas camadas aqui, presta atenção, essas camadas aqui, é o que nós chamamos de túnicas, e olhe, comparado com as artérias, essas camadas são delgadas, tá, lembrem que essas túnicas, você vai ter três camadas delgadas, nem se compara com as artérias, nem se compara, e essas três camadas a gente vai dividir assim, olha pra cá, é aqui que eu vou ter, presta atenção, a túnica adventícia, cuidado que a túnica adventícia é a túnica mais externa, cuidado com isso, cuidado que eu vou ter uma túnica média, ó, eu vou ter uma túnica média, e cuidado que eu vou ter uma túnica íntima, eu vou ter uma túnica íntima, essa túnica íntima, claro, é a mais interna, e um detalhe importante, tá, olha, pra quem não lembra, viu, a túnica adventícia, ela vai ser formada de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, eu só botei a sigla, tá, e você que já, ó, e você que já faz tempo que tá aqui no cardume, já assistiu a minha playlist de histologia animal, sabe que TCPDF é tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, repete aí, tubarão, tá, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ou simplesmente tecido frouxo, ou simplesmente tecido frouxo, agora, a túnica média, ela vai ser assim, tecido muscular liso, a túnica média é tecido muscular liso, é tecido muscular, tá, e a túnica íntima é aquela que nós chamamos de endotélio, e pra quem não lembra do endotélio, o endotélio é tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial de revestimento, cuidado, tá, agora olhe, eu sei que a veia é fina, se a veia é fina, então essas três camadas são finas, agora, se você quiser diferenciar as camadas, a túnica de ventícia, ela vai ser a mais espessa, agora olhe, cuidado pra não dizer por aí, não, o tubarão disse que uma das camadas da veia, ela é muito grossa, calma meu filho, a veia é uma coisa fina, mas dentro dessas camadas finas, vamos dizer assim, a menos fina, a mais espessa, dentre as finas, é a túnica de ventícia, e a túnica média, que é a muscular, por incrível que pareça, ela vai ser a túnica mais delgada, ou seja, dentre as camadas finas, a túnica média é a mais fina, é a mais fina, tá, e olhe, pra vocês terem uma ideia, como essas três camadas, fazem a parede da veia ser fina, eu preciso que vocês não esqueçam, olhem pra mim no que eu vou colocar agora, tá, prestem atenção, lembrem que a gente vai ter assim, olhe, o espaço, o diâmetro, o diâmetro, ou, o espaço, olhe, interno, interno, das veias, lembrem que esse espaço interno das veias é o espaço onde o sangue passa, tá, isso aqui é chamado de luz, é a luz da veia, ó, é maior, é maior, que a parede, ou seja, pra você ver, pra você ver como a parede da veia é fina, pra você ver que mesmo tendo três camadas de tecido, a parede é fina, o espaço interno de uma veia, o espaço em que o sangue passa dentro da veia, olha, é maior do que as paredes dela, é por isso que a gente diz que as veias, elas são vasos finos, porque a parede é muito fina, tá, cuidado com isso, então quando vocês são cobrados sobre veias em algum lugar, vocês vão ter que saber isso aqui, agora tu quer copiar, né, tá, vou sair da frente, eu prometi, pronto, eu duvido tu encontrar um esquema desse aqui no YouTube, vocês podem procurar em qualquer canal que vocês quiserem, eu duvido o cara fazer na frente de vocês assim, na hora, vocês vendo o que eu fiz agora, e assim, com esse nível de especificidade, aqui eu não enrolo não, tá, aqui eu não engano não, aqui eu dou tudo aqui no YouTube, aqui não tem porquê é videozinho, eu vou fazer um vídeo besta enganar você não, aqui tem tudo, no canal do Tubarão a gente tem tudo, aqui é o canal mais completo, beleza, e com isso, ó, a gente fecha mais uma aula de fisiologia aqui no Cardume, agora sim, tu gostou? Ei, eu te ajudei, então não esquece de ajudar o Tubarão não, se inscreve aí, ei, rapidinho, aperta o botão de inscrever aí, ah, eu já sou inscrito faz tempo no Cardume, muito obrigado, então você já sabe quais vão ser meus outros pedidos, por favor, dê um like aí nesse vídeo, porque o like ajuda muito no engajamento desse vídeo, se você puder, vire membro do Cardume, porque o membro também ajuda muito, mas assim, a maior ajuda de todas, eu sei que vocês fazem parte de um monte de grupos, eu sei que vocês conhecem muita gente, e muitas pessoas que eu não conheço ou que eu não cheguei ainda, então sabe o que é que tu faz? Pega o link desse canal, pega o link dessa aula, e solta para os amigos, bota para os teus amigos, para a tua família, para o grupo de sala, para os colegas da rua, espalha isso, porque ó, quanto mais gente conhece o Tubarão, mais gente entra aqui, e quanto mais gente entra nesse Cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas, para ajudar mais pessoas como você, e assim, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume, nas próximas aulas, beleza? Então ó, beijo do Tubarão, viu? Valeu!